Bom dia, alunos! Bom dia! Chegou todo novo? Sim! Vocês têm certeza? Sim! Levanta a mão quem está aqui! Agora só levanta a mão quem não está aqui ainda! Tudo bem? Chegou agora, qual é o seu nome? João Pedro! João Pedro! Gente, o João Pedro... Você também, qual é o seu nome? Ai, que bom! Agora chega todo mundo, né? Nossa, gente, eu vou oferecer uma coisa para vocês, hein? Eu tenho uma vergonha de falar na frente de todo mundo! Quer saber de uma coisa? Eu vou ir embora! Não! Ah, mas é justo eu que tenho que falar aqui na frente de todo mundo? Ó! Você que vai apresentar, então você que vai apresentar! E eu? E você sabe o que eu vou apresentar? Eu vou apresentar! Eu vou apresentar! Ó, quem acha que hoje eu vim aqui cantar uma música do Bão Tentu? É! Quem acha que eu vim aqui fazer um tinto? Eu! Eu! Gente, na verdade, na verdade é assim mesmo, assim... Eu vou contar um segredo! O que que é um segredo? O que que é um segredo? O que que é um segredo? Segredo quando você tem uma coisa, essa que você não quer falar para ninguém! Hum! 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 Aí, com certeza... Ó! Quem acha... Só quando eu confio na pessoa... Quem acha que... Se eu confio na pessoa, quem acha que... Se eu confio na pessoa, levanta a mão! Hum! Quem acha que quando você conta um segredo para qualquer um, vira uma fofoca! Ô, Léo! É fofoca, né? Pessoal, e como é que eu faço para vocês me conhecerem? É, a gente tem que... Se apresentando... Se apresentando... Quem acha que o nome é importante, levanta a mão! Essa pessoa calça é importante, levanta o pé! Quem acha que o chulé é de cada um e deixa o chulé para lá? Quem quer saber de chulé? Sueca! Hum! Olha, para contar para vocês quem eu sou, eu preciso contar a história de uma pessoa que era assim, ó! O que? Vocês nunca viram uma pessoa assim? Gente, essa pessoa lá em casa, ela andava assim, ó! E quando eu chegava nervoso da escola... Vocês já saíram daqui da escola nervosos? Nervosos de alguma forma? Seja... Já saiu chegando até nervoso com a mochila... Pá! Cheguei! Nervoso, né? Eu chegava nervoso lá em casa... Cara de bravo! Aí, essa pessoa que era assim, ela estava fazendo um negócio... É, ó! Quando eu chegava assim, essa pessoa lá em casa, ela estava fazendo um negócio assim, ó! Hum! Vocês sabem o que é? É você! Sopa! Uma sopa! Uma sopa bem gostosa, ela cheirava assim... Ai! E ela fazia outra coisa também! Enquanto ela fazia o negócio assim... Ela fazia o negócio assim, ó! Ai, gente! Alguém aqui tem alguém que canta em casa? Canta no banheiro, canta no chuveiro, canta em tudo, qualquer canto? Ai, escutar a voz dessa pessoa cantando me deixava tão calminho... E também tinha uma pessoa lá que era assim, ó! E essa pessoa... É o juiz! Essa pessoa... E essa pessoa... Tiveram uma pessoa assim... Ah, sim! Uma pessoa neném, hein? Essa pessoa aqui pegou e falou assim, ó! Esse menino tem cara de Tiago! Ai, Tiago! Ah, mas Tiago é um nome tão comum! Eu não quero Tiago, não! Tem nome de gravata! É! Tem nome de gravata! Eu quero um nome diferente! Eu quero o nome de... Augusto! Augusto, não! Não vai ser Augusto! Vai ser Augusto sim! Não vai ser Augusto! Vai ser Augusto! Vai ser Augusto! Não vai ser Augusto! Aí os dois entraram num acordo! E o meu nome ficou... Tiago... Augusto! É, meu nome, gente! Muito prazer! Eu sou Tiago Augusto! E eu vim hoje aqui contar pra vocês um segredo, mas muito... Mas muito! Muito, muito, muito antigo! Um segredo lá da região da Amazônia! Alguém conhece a Amazônia? Eu! É! Vocês conhecem? Então o que que tem lá na Amazônia? Tem uns negócios assim, ó! Tem árvore! Tem árvore! Tem uns bichos que fazem assim, ó! Tem árvore! Tem os bichos que fazem... Oi, pode falar! Um dia, o meu tio, ele foi pra cidade do GTA! Do GTA, nossa! Ó! E também tem uns bichos que fazem assim também, lá, ó! Um macaco! Um macaco! E tem uns bichos que tem um rabo assim, ó! É! 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 E tem uns bichos que fazem assim, ó! Uma onça! Tem bicho também que faz, ó! Gente, tem bicho, mas muito bicho! E tem um povo lá que mora também, que são assim, ó! Os índios! E lá na aldeia, tinha... Um dia eu fui lá viajar, eu achei um monte de índios! Você encontrou os índios lá? Gente, e lá nessa Amazônia, lá na Floresta Amazônica, Tinha um índio, que ele se chamava Porã! Ó! O Porã, se vocês não sabem, significa natureza bonita! E ele era todo... Bonitão! Todo bonitão! Ele passava assim, ó! As meninas olhavam pra ele e falavam assim, ó! Nossa, Porã! Você é tão bonito! Você é tão cheiroso! E ele se achava! Nossa! Toda vez que ele passava pela aldeia, as meninas olhavam pra ele desse jeito, ele ficava se achando demais! Só que um dia, chegou a noite! E a noite, lá na floresta, gente, não tem luz! Não tem nenhuma luzinha, nenhum poste assim! Não, e é nessa... É na noite que a floresta se... Um dia, quando eu fui lá na casa do meu tio, eu moro lá em Maidona, ele me levou de dia lá na floresta e eu tinha visto esse índio! Você vê o Porã lá? Tô falando, gente, o Porã é famoso! E ele pintava meu rostozinho! Quem aqui tem medo do escuro, levanta a mão! Gente, as pessoas lá também na floresta tinham medo do escuro! E em vez de ficar olhando a beleza do Porã, elas ficavam com medo do escuro! Aí o Porã via que ninguém estava mais olhando pra ele! Ele decidiu chamar a atenção! Quem aqui já tentou de alguma forma chamar a atenção, levanta a mão! Quem aqui já fez alguma coisa errada chamando a atenção, levanta a outra mão! Quem aqui pediu desculpa por ter feito alguma coisa errada? Aí, gente, o Porã decidiu fazer uma coisa pra que as pessoas conseguissem enxergar a beleza dele novamente! Essa floresta precisa de luz pra eles conseguirem me enxergar! E como é que se faz luz na floresta? A fogueira! Ele foi lá e fez uma fogueirinha aqui! Ih, mas quase ninguém enxergava ele com uma fogueira só! Então, ele decidiu fazer o quê? Mais uma fogueira! Aí ele foi lá na floresta e fez mais uma fogueira! Aí ele foi lá no outro lado da floresta! Foi mais uma fogueira! Ele foi lá no outro lado da floresta e teve mais uma fogueira! O que aconteceu com a floresta? A floresta pegou fogo! Ah, meu Deus, a floresta pegou fogo! Nossa! Corre todo mundo! Corre! Ih, um animal que estava passando lá na floresta, que é assim, ó! Ela estava em cima de uma árvore! Eu digo, ó! Então, eu fui numa festa, eu vi uma fumaça de uma fogueira! Uma fogueira! Igual uma fogueira na floresta, gente! Vamos ver tanto fogo, tanto fogo! Que esse animal, quando ele viu aquele fogaral enorme, ele ficou com o quê? Muito medo! Quem é que já teve muito, muito medo? Eu! Mas muito, muito medo assim que achou que ia morrer! Gente, ela saiu correndo lá da floresta! Ela correu, correu, correu! E foi se esconder! Aonde vocês acham que ela se escondeu? Numa caverna! Numa caverna! Ela foi lá embaixo de uma caverna! Ela se escondeu lá debaixo da terra e ficou lá quietinha! Aquela fumaça da floresta foi subindo lá para os céus! Lá no alto, lá no alto, lá no alto! E chegou a ser chamado Popom! Quem me colocou fogo na floresta? Você sabe quem colocou fogo na floresta? Não! Eu vou ter que arranjar um jeito de apagar esse fogo! Ele mandou chuva para a terra! E choveu! E choveu! E choveu! E choveu! E choveu tanto! Ele chama o homem chamado Noé! E choveu tanto que até Noé teve que fazer uma arca, gente, para proteger os animais que tinham ficado! Mas a floresta se inundou inteiro! E os animais que não tinham morrido com fogo morreram com a água! E não ficou ninguém na floresta! Ninguém! E o único animal que ficou escondido na floresta, que ficou vivo, quem que era? Jo! Ela estava lá dormindo quietinha debaixo da terra! Igual ela falou! A água foi escondido! Nossa! Ai! Que aguinha gelada! Olha só meus fundinhos! Está até molhado! Ai! Eu não sei vocês! Mas quem aqui já acordou com uma fome danada? Ela acordou com uma fome na barriga dela fazendo isso! Quem aqui já acordou com uma fome que comeria um boi inteiro se deixasse? Olha que fome! Olha que fome! Mas ela não achou nada! Ai amiga, qual que é seu nome? Você já passou fome de querer comer alguma coisa e não ter nada para comer, Alice? Não! Você já? Ai gente, ela foi para um lado, ela procurou, ela foi para o outro lado, procurou e não tinha nada! Ela chegou lá perto do rio! Ela chegou perto do rio e ela encontrou um monte de coisa boiando assim, ó! Era boida! Era os animais que tinham morrido no incêndio e também depois na enchente! Gente, eu não sei vocês, mas já sentiram o cheiro de animal morto? Não! É muito fedido, né? Eu já! Quem aqui tem uma comida que você não gosta de comer? Eu tenho! É! Limão! Limão! Qual que é a sua comida que você não gosta de comer? Só! Giló! Quem gosta de comer Giló? Eu tenho! Eu também tenho! Gente, ó! Comer animal morto é a mesma coisa que comer meia fedida! Eu não come! É! Mas ela estava morrendo de quê? Ela estava morrendo de fome! E ela decidiu comer um animalzinho só! Ela chegou lá bem pertinho, experimentou e... Aquilo foi tão ruim, mas tão ruim, que ela foi ficando cada vez mais com raiva! E cada vez mais com raiva! De repente, a cabeça dela ficou assim, ó! E a fome dela não parava! E a fome dela não parava! Ela comeu outro animal! E comeu outro animal! E comeu outro animal! E cada animal que ela ia comendo, os olhos iam aparecendo no corpo dela! Esse aqui, ó! É de um animal marrom! Quem conhece um animal marrom? Cavalo! Era o olho de um cavalo! Esse daqui era de um animal vermelho! Quem conhece um animal vermelho? Um pica-pau! Um pica-pau! E um animal amarelo? É um leopardo! Gente, e cada vez que ela comeu, aquilo foi deixando ela com mais raiva ainda! Por conta do porã! Se o porã não tivesse colocado fogo na floresta, ela não teria ficado assim! E aquilo foi subindo cada vez mais raiva! E cada vez mais raiva! Quando ela viu o reflexo na água, ela viu que ela tinha se transformado num monstro! Um monstro chamado Boitatá! Eu me transformei no Boitatá! Não! Ela gritou igual vocês e foi pra debaixo do rio pra ver se aquele fogo apagava! Gente, o tempo passou e a floresta cresceu novamente! Com a floresta apareceu outras coisas também na floresta que são... O que vive na floresta? As árvores! Apareceu árvore por todo o coquelado! E também voltaram... Voltaram os... Gente, como o tempo passou e a floresta renasceu, o tempo é um sujeito que ele adora mudar tudo! Um dia ele mudou o porã! E o porã, ele aprendeu uma lição que ele não deve mais destruir a floresta, né? Quem acha que o porã tá certo que não pode colocar fogo na floresta e desmatar... Quem aqui já aprendeu com os próprios erros? Levanta a outra mão! Ele pegou... Foi lá na floresta com todo o respeito e aquela noite, tava uma noite muito... Muito fria! Muito fria! E ele decidiu fazer um fogo, mas o fogo só pra aquecer ele! Então ele foi lá, colocou uns galinhos assim e ficou do lado da fogueirinha lá quietinho... Mas aquela fumaça foi subindo e passou lá perto do rio! Quem vocês acham que sentiu o cheiro da fumaça? O boi tatá! O boi tatá! Quem colocou... Mas tá sobrando um pedaço! Ah, então vamos arrumar o pedaço que tá sobrando! Quem colocou novamente fogo na floresta? O índio porã? Eu não acredito! É hoje que eu pego o porã! Ô, você tem medo do boi tatá? Não! Segura então rapidinho! Levanta um pouco! Qual que é o seu nome? Benjamin! Benjamin! Dá uma levantadinha, Benjamin! Benjamin! O boi tatá, ele foi passando lá do rio e chegou perto do porã! Quando ele viu o porã, como que ele ficou? Bravo! Então faz ele bem braço! Gente, quem acha que o boi tatá do Benjamin tá bem bravo, levanta a mão! Quem acha que pode ficar mais bravo ainda? Então balança mais alto esse negócio aí! Ai, socorro! Socorro! Ah! O boi tatá não! Ele vai me comer! Quem acha que o boi tatá comeu o porã? Levanta a mão! Gente, na hora que o boi tatá foi atacar o porã, vai atacar! Veio uma pessoa na frente do boi tatá e do porã, que protege o porã! Quem é que tem em casa uma pessoa que te protege? Minha mãe! É! Essa pessoa que protege o porã, ela fez o seguinte, ela olhou para um, olhou para outro e fez assim, Boi tatá, por favor, não devore o meu amor! Boi tatá, por favor, não devore o meu amor! Boi tatá, por favor, não devore o meu amor! Gente, e o boi tatá foi ficando tão calminho, tão calminho que ficou paradinho, ó! Desse jeito! Benjamin, muito obrigado! Quem acha que o Benjamin fez o último boi tatá? Uma palma para o Benjamin então, muito bem! Gente, e o boi tatá, ele foi ficando calminho e se escondeu novamente lá no rio! E aí eles aprenderam a lição, que toda vez que eles fossem colocar fogo assim, num cantinho, mesmo que fosse pouco, e o boi tatá viesse todo nervoso para cima deles, eles cantavam uma música, explicavam para o boi tatá que eles estavam ali só para proteger também a floresta e o boi tatá ia entender e iria embora! Quem acha que o boi tatá está certo em proteger a floresta, levanta a mão! Quem vai ajudar o boi tatá a proteger a floresta também? Ai, que legal, gente! Bem, eu vou falar uma coisa para vocês, mas tem uma história de cobra que pega fogo, protege a floresta no mundo inteiro! Na lua, no vento, no vento, no vento, no vento, no vento, no vento, no vento! Eu não sei, mas tem tanta gente falando de cobra que pega fogo, que eu acho que eu vou acreditar também, viu? Gente, muito obrigado! Esse foi o conto do boi tatá, e vocês podem voltar para as salas de vocês! Muito obrigado! Obrigado! Todo dia que eu vou lá na cidade do boi tatá, que você falou, todo mundo fica falando desse coisa! Do boi tatá? Sim! Eu quero ver o boi tatá! 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 Eu quero ver o boi tatá!